Amigos e amigas da Nova TV Calaú 14, telespectador tem imagens do nosso Motolink, direto da Via Expressa, Raul Marcosiano. O climático do Marconi é uma situação que envolve um veículo Corsa de cor escura, esse veículo tinha dois ocupantes dentro e no momento em que eles saíam do bairro do Cônico, objetivando chegar ao centro da cidade, dentro de uma curva aqui na Via Expressa, o veículo perdeu o controle, colidiu contra a mureta de proteção e a partir dessa colisão colidiu com outros pontos da via, derrubou um muro de uma instituição religiosa, parte de um muro, voltando para a pista e acertando mais uma vez a mureta de proteção que divide a pista e um poste. O carro está totalmente destruído, o Marconi e os dois ocupantes estão sendo atendidos agora pelas equipes do Corpo de Bombeiros. São três viaturas do Corpo de Bombeiros, são três equipes que aqui estão e existem um grande número de pessoas próximas acompanhando o trabalho desses profissionais. A Via Expressa tem sido palco de muitos acidentes envolvendo veículos de passeio, Marconi, em diferentes momentos. Nós da Nova TV já fizemos várias imagens e várias matérias, sempre objetivando, alertar os motoristas, aos transeuntes e também às nossas autoridades em prol de uma via mais segura aqui na Via Expressa, ou seja, com sinais, com pardais eletrônicos, com aqueles radares e a situação é realmente preocupante. O carona desse veículo Corsa, Marconi, está bastante machucado e o motorista também vai ser atendido pelo Corpo de Bombeiros. São duas vítimas, Marconi. E informações que o nosso Motolink passou à redação da emissora é que o muro foi parcialmente destruído. Temos essas imagens em que abriu-se um grande buraco, fragmentos no muro tomam conta do estacionamento, quer dizer, uma batida gigantesca. A gente não sabe se é problema de manutenção, entre aspas, ou se é alta velocidade. Com certeza, esse veículo em alta velocidade estava. Agora, a perícia precisa, de fato, realizar um estudo e verificar o que levou tamanha violência. Porque se tivessem pessoas caminhando nesse local, ou mesmo veículos parados numa emergência, com certeza a situação seria muito grave, Raul Marconi. O Mativo Marconi é uma hora de culto, aqui é o horário de culto. Nesse local existem duas instituições religiosas e um grande número de pessoas próximas. Então, por um milagre, por uma intervenção divina, nada aconteceu em relação aos transeões. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novetvfripurgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, é a TV mais popular de Nova Friburgo.